Boa tarde, uma hora e 45 minutos, seja bem-vindo ao CRN1 desta quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023. O advogado e mestre em Administração Estratégia Empresarial, Ticiano Figueiredo de Oliveira, recebeu há pouco o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto e o título de cidadão honorário. A homenagem foi uma iniciativa do presidente da Casa, vereador Carlo Caiado. Colegas de profissão e familiares dividiram a mesa com o homenageado e com o presidente da Câmara, vereador Carlo Caiado. Todos ressaltaram a competência e a dedicação de Ticiano ao direito, além do seu amor à cidade do Rio de Janeiro. Natural de Goiás, ele também já recebeu títulos de cidadão do Distrito Federal e de João Pessoa, na Paraíba. Ticiano Figueiredo é bacharel de direito pela Universidade de Brasília, possui mestrado em Administração Estratégica Empresarial pela Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais, e tornou-se especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Desde 2017, preside o Instituto de Garantias Penais. O Rio de Janeiro é o símbolo do nosso país. Onde passamos, no exterior, as pessoas sempre se referem ao Brasil com a alegria e a beleza que o Rio traz. Então, sem dúvida alguma, estou vivendo os momentos mais importantes, mais belos e mais marcantes da minha vida, agregando essa cidadania que eu sempre quis ter, que é de cidadão da cidade maravilhosa. Ele é um grande advogado e que tem uma participação efetiva em vários diálogos em defesa do Rio de Janeiro. Eu, como vereador e hoje presidente, tive a oportunidade de vê-lo defender o Rio de Janeiro em muitas ocasiões. Fico muito feliz de ser o condutor. Ele está aqui com a família, com seus amigos, juízes, desembargadores, pessoas que defendem a lei e esse reconhecimento, ele está de parabéns. O Museu Somos Todos Nós. Esse é o tema de uma exposição que vai até a próxima sexta-feira no Saguão do Palácio Pedro Ernesto. A mostra faz parte da Semana das Culturas Urbanas e Populares. E eu converso agora com o presidente da Comissão de Cultura da Casa Vereador, Edson Santos. Muito obrigada pela sua participação aqui no CRN1. Peço que só fale um pouquinho dessa exposição que está acontecendo. São uma exposição sobre os museus sociais do Rio de Janeiro. Museus que são produto da história de luta, dos movimentos sociais ou de reverência a figuras históricas do Rio de Janeiro. Nós temos museus, por exemplo, que tratam da questão da resistência, da luta por moradia no Rio de Janeiro, como o Museu do Horto. Nós temos museus como o Museu João Cândido, que fala do nosso almirante negro, líder da revolta da Chibata. Enfim, e esses museus, eles são elementos essenciais, dão uma contribuição muito importante para a preservação da memória e o fortalecimento da autoestima e do sentido de pertencimento das populações por eles atingidas. E, vereador, estamos aí na Semana da Cultura, promovido pela comissão que trata do tema. Peço que o senhor fale também um pouquinho aí da programação que está acontecendo agora à tarde. É, Luciana, nós já tivemos vários momentos, né? Momento do samba, momento do break, momento das pessoas que tratam de ervas da nossa cultura tradicional e hoje nós teremos o momento da oficina para projetos culturais, que um companheiro nosso, da nossa assessoria, vai prestar informação a todos que têm interesse em participar de editais da Prefeitura na área de cultura. Amanhã nós teremos uma outra oficina já administrada por pessoas da Secretaria Municipal de Cultura que vai tratar das ações locais, né? Quem tem interesse em fazer atividade cultural em sua região, em sua comunidade, poderá vir aqui à Câmara Municipal, que terá esse tipo de consultoria oferecida pela Semana de Cultura. Vereador Edson Santos, presidente da Comissão de Cultura dessa casa, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Estamos juntos aí. Eu quero dizer, inclusive, que na sexta-feira nós teremos aqui o secretário municipal de cultura, Marcelo Calero, o presidente da Comissão de Cultura da Câmara Federal, Marcelo Queiroz, a presidenta da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, Verônica Lima, para fazer um belo encerramento da nossa Semana das Culturas Populares e Urbanas. Tá certo, vereador. Muito obrigada. Parlamentares ressaltaram a importância de discutir a segurança nas comunidades da capital durante a sessão plenária desta terça-feira. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares votaram vetos do Poder Executivo a projetos já aprovados na Câmara. Entre os vetos derrubados estão o que institui o Programa Municipal de Acessibilidade, Inclusão e Fomento do Turismo para as Pessoas com Deficiência e o que prevê o Programa de Atenção Integral aos Portadores da Doença de Parkinson. É uma doença que, se não tratada, se não diagnosticada a tempo, ela leva a uma sequela importante para a vida da pessoa, seja em questão de estudo, em questão de trabalho e a vida cotidiana. É importante que a Prefeitura atue cuidando, educando, conscientizando e, principalmente, abraçando a família do paciente. Também foram rejeitados os vetos ao projeto de lei que trata da implantação do polo gastronômico e cultural do bairro do Catete e o que cria o Programa Voluntário Acolhedor para crianças recém-nascidas de mães dependentes de substâncias químicas. Durante a sessão, os parlamentares fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao ex-vereador Zico Bacana, à atriz Aracy Balabanian e também a Guilherme Lucas e Tiago Menezes, jovens assassinados durante confrontos policiais nos últimos dias na capital. A gente viu menos de 24 horas dentro dessa cidade, é um absurdo. Só que ela não para, ninguém se incomoda, a não ser nós que perdemos. A vida segue na maior naturalidade. Eu vou novamente mandar um ofício ao secretário de Educação, Renan Ferreirinha, pedindo uma nova reunião com os educadores da Cidade de Deus para falar sobre as violências que ocorrem no horário de escolar e mais grave do que isso, colocando em risco a vida dos estudantes e dos profissionais de educação para que tenham que chegar e se arriscar durante um confronto policial para que possam educar os nossos jovens e cuidar do bem viver da nossa cidade. Com ingressos a R$ 2,00, isso mesmo, R$ 2,00, o coro do Teatro Municipal abriu nesta quarta-feira as comemorações pelos 90 anos de fundação. A outra apresentação acontece amanhã, às 7 horas da noite. Formado por 103 vozes, o coro é uma referência na música clássica. Ele já foi considerado um dos melhores do mundo pela revista americana Opera News, especialista no assunto desde 1936. Por aqui, ganhou o título de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A fama e o prestígio do coro do Teatro Municipal foram construídos ao longo desses 90 anos, completados no dia 3 de agosto. E para comemorar, os músicos vão fazer duas apresentações populares. Uma delas começou hoje, ao meio-dia, com ingresso por apenas R$ 2,00. A fila foi grande. A outra será amanhã, às 7 da noite, e o ingresso mais barato custa R$ 15,00. No repertório, clássicos dos italianos Giuseppe Verdi e Pietro Mascani, além do alemão Richard Wagner e do brasileiro Carlos Gomes, o maior compositor de ópera do Brasil. O espetáculo conta também com a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. A regência é do maestro chileno convidado, Victor Hugo Toro. O coro do teatro é formado por 103 vozes que dão vida às obras apresentadas no municipal. Entre elas, a da soprano Carolina Morel, a cantora mais jovem do coro. Ela tem apenas 22 anos e considera um presente fazer parte da comemoração. Sempre muito importante aprender esse repertório clássico que a gente apresenta aqui no Teatro Municipal. Então, está sendo um grande aprendizado para mim e uma honra. O coro é composto por cantores profissionais, então faz com que a gente seja referência aí no Brasil todo e até na América Latina. É muito, muito gratificante estar participando disso tudo. Está imperdível essa programação. A gente fica por aqui. Acompanhe a nossa programação ao vivo pela internet. Os endereços estão aí na sua tela. O CRN1 volta amanhã. Uma ótima tarde para você.